daqui a pouco o pazuzu vai vir aqui, velho tem que sair aqui, metralha, metralha, não tá morto tá com essa merda ai, esses otários, aqui é o biru, velho você pegou o contrato do drone, velho ele viu o show da Madonna, velho ele tá na puberdade, velho é o Jack Chan, velho ele tá igual pros Karate, velho uau uau